Eu tô muito cansado hoje, eu vou super, vocês vão ter que me perdoar, vocês vão ter que me perdoar, eu não sei, eu tô muito exausto hoje, eu tive que acordar muito cedo, eu dormi pouco, aí eu tentei descansar durante a tarde, eu acordei mais cansado do que eu tava, não faz nem sentido, e aí eu vim pra cá, nossa sério, eu tô muito cansado hoje, eu tô físico e mentalmente cansado, então, eu vou fidar, na verdade eu não vou fidar, porque eu vou jogar de N, na real provavelmente eu vou fidar na verdade, porque eu vou jogar de N. Ai, nossa senhora, first pick, esse jogo me odeia, é uma coisa impressionante, eu tô aqui cansado, morrendo, e o jogo nem pra me dar uma recompensa, um last pick, uma coisa pra me deixar feliz, não, o jogo me coloca first pick, deixa eu perguntar se alguém quer algo, alguém quer algo? Se não, eu vou pegar minha Nzinha aqui, que agora eu tenho escudinho nos meus aliados, nos meus amiguinhos, eu não sei se eu vou de casa voraz, eu tô pensando, Ash e Leona, que feliz, que legal, que a gente tá comprando Ash e Leona, vou adorar ter que fazer bota de M. E se eu vou mudar uma cor? Huh, e C? Será que é muito ruim? Vamos testar isso aqui, muito ano mágico lá, fazer bota de M. Ai, que feliz, você é tão bom, Ash e Leona, tipo. Pra que tanto CC? Não precisa, não precisa de tudo isso, vamos com calma, pra que tudo isso, sabe? Sabe o que seria muito bom, eu acho? Se o Nautilus fosse um Trumble. Bom, ó, já tô usando de desculpa aqui, ó, tô cansado, vou feedar, é isso. O importante é que eu tenho um escudo fundido, sempre foi esse nome ou mudou agora? Tô, tô fundido nesses gank, tem dois Ignite, LeBlanc e Grace. Toma isso. Que isso? Que hacker? Ah, se a gente tá voltando, vou ficar de boa. Ah, não, meu escudo, lixo. Brocou com o auto-ataque do Minion, sério? Pobreza. Ah, não sei, meu W. Nossa, que triste. Ah, foi por muito pouco, mano. Foi por muito pouco. Ah, foi por tão pouco, tô muito triste. Ia ser muito bom trocar aqui o Ki. E eu acho que eu não teria morrido se fosse meu EO antigo, tá? Só pra jogar no ar aí. Um aliado que não é de nada. Um aliado que não é de nada. Só três. Ah! 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 Uma pra nós, aí. Dá uma colaborada, aí, ursinho. Quanto de AP? De AP, não, de escudo. A gente tá em 91 de escudo. Eu não sei o que pensar sobre. Eu não achei que precisavam também aumentar o custo de mana do escudo. Ficaram com medo de ela ficar OP por causa disso. É um escudo mó lixo. Não sei se ajudou o meu Nautilus ali. Ó, com certeza não atrapalhou, né? Vai, urso. Não dá de escutar o meu Nautilus. O que é isso? Do nada. É o que? Voltou pra limpar o Wave, esse ordinário. Bom, LeBlanc e Flash. Desesperada por uma killzinha, hein? Eu podia ter só no morrido, né? Fui Greedy, queria essa barricada, mas... Tinha só no morrido. Dei muito gold pra LeBlanc. Não foi bom. Acho que eu devia ter ido pra Void, né? Eu vacilei comprando esse negócio de Abaddon aí. Muito dano mágico a gente tem. Acho que o Sylas vai fazer MR também. O Greedy vai fazer MR. Ah, cara. Puts, aí o urso fica bêbado. Boa. Ah, tô... Ok. Acho que tô de boa com isso. Estou de boa com essa troca. Pop Orne. Essa matchup é muito chata pra ele. E é muito chata pra gente no jogo também, porque ele vai ter ult do Orne. Que isso? Loucaço. O urso vai brilhar aí. Olha que tempo inútil, Nidalee, cara. Não foi na Leona ainda. Ah, pavor esse boneco. A gente tem bota de MR ainda. Ficou 30 segundos parado. O urso vai brilhar. Nossa, não saiu minha ult. Gente, a Ashe. A gente tá ignorando a Ashe. Era muito mais fácil matar a Ashe e depois tentar lutar do V2 com o Graves e a Leona do que matar o Graves. Olha esse shield, mano. Olha esse shield, mano. É muito pobreza. É muito pobrezinho esse shield. Pelo amor de Deus. Eu tenho 440 de AP e eu tenho um shield de 216. Que nojeira. Não! Outro! 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 Bom, o Orne tem que focar em pegar o nível 14. Pelo menos ele é o último upando item. E aí a gente fighta no Flash. Outro! 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 Meu Deus do céu essa Ashe, cara. Cara é muito bom. Olha essa desgraçada, mirou em mim de novo. Acabando com a nossa vida. Vambora que eu te dou escudo. Ela não morreu. É de HP. A gente fez Sabadon em vez de Void. Tragédia. Eu tô achando que a melhor build é... É que eu tava muito tempo sem jogar de ele, então nem lembrei de não fazer, mas... Eu acho que Leandres, Rylos, Void é melhor. Leandres é muito bom. E mesmo com muito AP, o escudo é meio inútil, né? 346 de shield? Não é possível. Ela tá com... sei lá. Mulher tá de hack. Eu acho que eu vou ficar do lado do Jhin e tentar matar quem chegar nele. Vai ser... vai ser isso. Vai ser literalmente isso. 600 de AP, 370 de shield. Alguém devolve meus 30% de redução de dano. Eu acho que eu vou ficar do lado do Jhin e o 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 Jhin. Ele é um boneco muito inútil. Não é inútil, mas se eu fosse qualquer boneco convencional, eu tinha ganhado esse jogo com a vantagem que eu tava. Se tivesse buildado Void também, provavelmente. Se o Nautilus tivesse tancado essa flecha também, provavelmente. Se o nosso jungler não fosse ali dali também, provavelmente. Várias coisas diferentes. Porque não ter acontecido. Que não aconteceram. E culminaram na verdade. E culminaram na verdade.